Tô assistindo a televisão aqui, da MTV, tá passando o Paul McCartney aqui na MTV, ó Aqui, Paul McCartney Não, mas não é Paul McCartney É, eu acho que é o Rod Stewart, é o Paul McCartney E o, eu não sei É, falou o nome dele, mas eu não conheço Eu conheço Paul McCartney, só É, dois cantores, o Paul McCartney e o outro aí Aí você, ah, ah, ah É, então Olha, passando outra música aqui, mas Ah, que bom Tá, aí eu vou É, eu vou cantar uma música chamada Sente-seis Ah, ah, vamos lá Sente-seis, sente-seis Sente-seis Eu deixei sem áudio aqui, ó Depois eu coloco áudio aqui, tô assistindo a MTV Vamos aqui Sente-seis Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Overbeat joy and space Off your dreams and head in awe I want to calm down In your fascia arms Pure sex with love and rosy Sentences of life Sentences of the hearing Of the soul As I am After the anguish After the calm That saves me That saves me That saves me That saves me Show me You're staying free You're going to be You're going to be Left the policy Full of match All in the coldest Enjoy the food All such wings Machor Me New People Sentecis 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 Don't show me your strength, your greatness, be real and be all right, all heaven, no future, peace and love, sentences, all the senses, all learning and learning, all love, sentences, all my greatest feelings, into all my love, essentially, all the praise, full of light, all in the dark, essential, for a sack, your waste our life, all of the world, sentences, 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 ah, 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 oh, ye, then you'll be. Essa aí, hoje a gente é 1º de Fevereiro de 2002, hoje é 3ª feia, ó pode ser aqui ó, 1º de Fevereiro de 2002, 3ª feia, então hoje é 1º de Fevereiro de 2002, hoje é 3ª feia, essa música foi criada somente por mim, foi criada em 25 de abril de 2018, foi criada por mim, eu criei a letra sozinho, a letra muito bonita, a música, eu criei a música, a música eu criei depois que eu escrevi a letra, eu fui criar a música, na verdade eu criei a poesia primeiro, depois eu criei a música e ficou bem legal, a música, eu não sei se ficou melhor a poesia ou a música, as duas ficavam muito boas, é isso aí, meu nome é G.S. também, eu tenho 36 anos de idade, eu sou de estar indo com carne, com peixe, com mel, com café, tomo café, tomo muito valor, agora que eu nunca perdi o TODA da minha vida, tem mais, este ano vai fazer 18 anos sem est advanced, tem quantos 28 anos ждem 17 das 3ª, a touchscreen 18 Day, o ano 4, quanto 28 anos dá, e saem ớ apenas... ... ... ... ... E... Ah... USB Ah... Ah... Ah...